Como ela não tem relacionamento com a botija, ela está vazia. Como ela está vazia, os filhos estão vazios. Como os filhos estão vazios, os vizinhos estão vazios. Por volta de um se relacionar com a botija, que é o Espírito Santo, vai todo mundo com vazio em casa. A vizinhança está sendo afetada pelo vazio de algumas pessoas aqui. E Deus colocou você assim, enche a terra. Enche a terra. Adão, enche a terra. Noé, enche a terra. Abraão, enche a terra. Abraão, eu vou te levar para uma terra quebando a leite e... Quando ele chegou, eu tinha fome. Onde ele estava com o leite e mel? Salomão fala em cantar, ele só com o leite e mel. Minha noiva, estou debaixo da tua língua.